Música Negado habeas corpus a homem flagrado com 21 quilos de crack Para a quinta turma do STJ, laudo toxicológico provisório pode servir para comprovação de crimes envolvendo entorpecentes O homem que foi preso ao ser flagrado com 21 quilos de crack, atestados por laudo de constatação provisório entrou na justiça com pedido de habeas corpus e alegou a falta de laudo toxicológico definitivo que comprovasse a materialidade do crime O caso chegou à quinta turma do Superior Tribunal de Justiça O relator do processo, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, citou diversos precedentes da corte em relação ao tema De acordo com o entendimento do STJ, em casos em que ocorre a apreensão de drogas A realização de exame prévio de entorpecente por perito criminal que ateste o crime é imprescindível Mas há exceções, como em casos em que o material do delito pode ser atestado apenas com base no laudo preliminar de constatação Principalmente quando há evidência sobre a natureza do entorpecente O relator afirmou ainda que o pedido de absolvição demandaria o reexame de fatos e provas O que não cabe em habeas corpus O pedido foi negado pela quinta turma